A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um dos maiores filmões está aqui, o secador, o chaplê. O que vocês vão fazer agora, daqui para frente, com esse aumento de 30% na luz? Olha, infelizmente, assim, eu não tenho muito o que fazer, porque o secador é necessário e a chapinha é necessária. Uma das alternativas é ligar exatamente só na hora que for usar, desligar e deu. O que é feito também? Você já tem alguma coisinha que possa fazer para que também diminua esse consumo de energia dos ar-condicionados? Olha, estamos apelando para a porta aberta, e janela aberta, mas controlando os horários, porque a violência também está aí, né? Não podemos ficar muito tempo com a porta aberta. Chega um certo horário, somos obrigados a fechar e ligar o menos possível, né, o ar-condicionado. Tu acha que vai dar um impacto grande, assim, no orçamento no final do mês, com esse aumento excessivo? Ah, vai, 30%, né? Vai, vai dar. Infelizmente, vai dar. E, com certeza, vai atingir, né, muitos profissionais que vão acabar, muitas vezes, até tendo que ajustar o preço e ir passando para o consumidor, na verdade. É outra coisa desagradável, mas é a realidade. Vai ter que repassar para o cliente. Não tem outra alternativa. Realmente, um cuidado é meio difícil, porque a gente depende muito do movimento, né? Se tiver bastante clientes, tu não vai poder reduzir. A gente vai... O jeito é controlar de outras maneiras, mas o cliente chegando aqui, tu vai ter o consumo igual. Está complicado. Realmente, vai complicar bastante para nós, cabeleireiros, porque usamos praticamente... A luz é o nosso carro-chefe, né? Para deixar esse cabelo ajeitado aqui, que nem o meu aqui, isso vai levar um certo tempo, né? Não é bem assim para deixar uma pessoa, assim, tão jeitosa, assim. Inclusive, no verão, o ar-condicionado também, né? Aumenta mais o consumo e esses 30% com certeza vai aumentar. Vai dar uma grande diferença que a gente não tem como não aumentar o preço e repassar para os clientes esse aumento. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.